Eu estou aqui numa cidadezinha chamada Gif Surivet, que fica a uns 20 quilômetros de Paris, na França. E eu vim passar um mês aqui fazendo intercâmbio científico. Eu vou ficar no Laboratório de Ciências do Clima e do Meio Ambiente. Junto com uma pesquisadora que é chamada Lini Gouvan, que foi uma das coordenadoras do embarque científico que eu fiz no ano passado. E eu estou aqui para a gente trocar experiências, decidir como que a gente vai processar as amostras com esse método que eu estou desenvolvendo. E conhecer um pouco o trabalho deles também. Então é uma experiência super rica. E estou indo trabalhar hoje aqui, passo para esse parque e está nevando. E aí pensei de contar para vocês uma curiosidade. A neve é um dos principais arquivos climáticos que a gente tem. Então, por exemplo, quando você ouve e fala assim, ah, esse ano passado, 2023, foi o ano mais quente nos últimos 100 mil anos. Ou então, quando a gente fala assim, ah, os gases de efeito estufa, o CO2 na atmosfera, está numa consideração mais alta do que esteve nos últimos 2 milhões de anos. Como é que a gente sabe dessas coisas? Como é que a gente sabe como era o passado? E a gente tem aí vários arquivos dessas mudanças climáticas, vários arquivos do clima. Por exemplo, sedimentos no fundo do oceano, depósitos dentro de cavernas, em fundo de lagos. E a neve é um dos principais. Como que isso funciona, né? Então, a gente vê aqui o floco de neve caindo. Ele cai super devagarzinho, porque ele é achatado, como se fosse uma folha de sulfite, né? E ele vai se acumulando em camadas fofas, assim. Então, por exemplo, se você pega um copo de neve e derrete, está lá o copo cheio. Você vai ver que depois que derrete, fica ali uns 15, 20% do volume que tinha antes. Então, é um material bem fofo. Vou mostrar para vocês aqui. É super fofo, ó. E ele também é fácil de compactar. Ó, o espreme, ele fica bem menor. Então, o que que acontece? Em lugares onde a neve cai e se acumula por muito tempo, então, por exemplo, na Antártica, na Groenlândia, e eu estou falando de acumulo de neve de milhares de anos, ou o caso da Antártica de milhões de anos, o que que vai acontecendo? Esses floquinhos vão sendo compactados, e esse ar que está no meio dele ali, parece uma areia fofa, ele fica preservado dentro do gelo. Então, essa neve fofa vai compactando e vira um gelo duro, parecido com o gelo que você faz aí na sua geladeira. E esse gelo, ele fica com bolhas de ar. Às vezes, o gelo que você faz na sua geladeira também fica com umas bolinhas, né? Então, a mesma ideia, parecido. O processo é um pouquinho diferente, né? Mas, e o que que essa bolinha traz para a gente? Ela traz uma amostra da atmosfera do passado. Então, a gente consegue, nesses lugares, então, tem projetos aí de décadas, por exemplo, na Antártica, na Groenlândia, em que eles cavam tubos de metal nessa geleira. É um tubo que esquenta, de oito metros de comprimento. Ele vai descendo, derretendo o gelo. Aí, a hora que chega no lugar que você quer mostrar, você desliga o aquecimento e deixa congelar de novo. Vai, tira esse cilindro de gelo que estava ali. Não descongela a água toda, né? Só a parede, ele aborda só para descer. Então, você tira um cilindro de gelo de oito metros de comprimento. E aí, você vai fatiando esse cilindro e vai pegando essas amostras dessas bolinhas. E a gente consegue datar. Se você quiser um vídeo explicando como a gente faz isso, deixe aí nos comentários. A gente data esse material. Então, a gente consegue determinar quanto tempo atrás que aquele material chegou ali. E a gente consegue analisar, depois de derreter o gelo, a composição do ar do passado. Então, olha que legal, é uma máquina do tempo, né? A gente consegue voltar um milhão de anos atrás e determinar qual que era a concentração de oxigênio, de gás carbônico, de oxicarbônico na atmosfera. E isso é extremamente útil, né? Porque a gente consegue saber, então, como que era o clima no passado. Temperatura. Você pode analisar a água também desse floco de neve. A composição da água, ela guarda uma relação com vários parâmetros climáticos. Então, você consegue analisar a água do passado. Você consegue analisar a atmosfera do passado. E aí, você consegue determinar como era o clima no passado. Então, é desse jeito que a gente consegue saber, por exemplo, a temperatura, os gases de efeito estufa, para poder afirmar que o ano passado foi mais quente nos últimos 100 mil anos. Então, olha só que interessante, né? A neve vai guardando essa informação para a gente. Bom, se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém que você acha que pode se interessar. E segue o canal, que ainda vai ter muito mais vídeos dessa temática. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho